Falar com ela, a voz dela, da Sara Medeiros, olho no olho, ronda na tela. Policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem por suspeita de tráfico ilícito de drogas no município de Estância, região do Sul Sergipano. A equipe policial realizava patrulhamento no conjunto Paulo Amaral, quando visualizou um grupo de pessoas ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de som abusivo. Durante a abordagem foi encontrada em cima da mesa uma quantia de cocaína e com um dos presentes diversos pinos de cocaína. Na residência também foi encontrada uma mochila com maconha, 54 pinos de cocaína, duas balanças, sendo uma de precisão, além de uma quantia monetária. O caso foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas cabíveis.